No momento em que aceitei o meu Jesus Minha vida logo se modificou Encontrei a paz, encontrei o amor E hoje já não tenho mais rancor Aprendi a amar os próximos também Perdoar aqueles que só me ofendeu Deus ama você E eu amo também E é por isso que eu estou sempre a cantar A cantar E estará Com Cristo meu Senhor sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre eu viverei E você Que anda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar aos teus irmãos Viver em Viverá Deus ama você E eu amo também E é por isso que eu estou sempre a cantar A cantar E estará Com Cristo meu Senhor sempre a andar Com Cristo eu aprendi a perdoar Com Cristo para sempre eu viverei Viverá E você E você E você E você E ainda neste mundo sem razão Aprenda a perdoar aos teus irmãos Viverá 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 Amém.